Olá, Doramigos! Vamos conhecer quais serão os doramas que ainda vão lançar este ano de 2024? Serão 18 doramas lançando em várias plataformas até dezembro, na Netflix, Viki, Disney e Telegram. Eu estou ansiosa para poder assistir todos eles. Serão de vários gêneros e com atores famosos na indústria do entretenimento. Apesar deste ano já estar lançando vários doramas de sucesso, ainda tem muito mais por vir. Então, aguenta o coração e vamos conferir quais serão as estreias. O primeiro dorama é Desajustados de Seul. Já lançou no dia 11 de setembro na Star Plus, na Disney. Dong Ban Albin é um chefe alto, inteligente e atlético do Esquadrão de Homicídios da Delegacia de Polícia de Songwon. Ele recebeu uma oferta de professor permanente em uma famosa universidade estrangeira, mas, de repente, ele veio para a Coreia do Sul e se ofereceu para se tornar o chefe da Unidade 2 do Esquadrão de Homicídios da Delegacia de Polícia de Songwon, que ficou em último lugar do país em termos de taxa de prisão. O segundo dorama é Querida Rieri, que estreia no dia 23 de setembro no Viki. Jo Hyun-ho é uma locutora desconhecida com 14 anos de experiência. Ela luta para ter a chance de ter o seu nome reconhecido pelo público. Ela também tem outra personalidade, Jo Hyeri, devido a uma ferida profunda em seu coração. Seu alter ego, Jo Hyeri, é super positivo e trabalha como manobrista. Jo Hyun-ho é o ex-namorado de Jo Hyun-ho. Eles namoraram por um longo tempo, mas terminaram. Ele se tornou um locutor estrela assim que entrou para a emissora e é o locutor mais querido pelo público. Mas Jo Hyun-ho também carrega uma ferida oculta em sua mente que ele nunca mostrou a ninguém. De alguma forma, Jo Hyun-ho e Jo Hyun-ho se reencontram e ajudam a curar as feridas um do outro. O terceiro dorama é Você é meu amigo amante, que estreia no dia 23 de setembro no Viki. Tang Yang e Zhang Xiang formaram uma amizade desde o ensino médio. Na época, Tang Yang era conhecida como uma das garotas mais bonitas e cobiçadas da escola, mas Tian nunca entendeu o motivo. Para ele, ela era como qualquer outra amiga, ou assim ele dizia a si mesmo. Eles mantiveram contato desde a formatura e, dez anos depois, Tang Yang começou a trabalhar em um banco, ajudando famílias de militares a obter empréstimos para abrir pequenos negócios, enquanto Tian se tornou um documentarista. Quando Tian, inspirado pela perseverança dos clientes de Tang Yang, decide fazer um documentário sobre eles, o resultado ganha muita atenção e isso os aproxima ainda mais, reacendendo os sentimentos. O quarto dorama é Querida Satchan, que estreia no dia 24 de setembro na Netflix. Katagiri Kiyosuke se mudou do interior para Tóquio para cursar a universidade. Está em um relacionamento à distância com Satchan. No entanto, por acaso, ele acaba tendo um relacionamento físico com uma mulher casada que mora perto do seu apartamento. Assim, começa uma história em torno de um triângulo amoroso e imoral. Kiyosuke, que não entende o amor, deve escolher entre uma namorada de sua cidade natal ou uma mulher casada na cidade onde mora. O quinto dorama é O Cão Sabe Tudo, que estreia no dia 25 de setembro no Viki. Lee Sondi é um ator respeitado. Ele se envolve em um incidente no set de uma série dramática. Devido ao incidente, ele é criticado pelo público como sendo um valentão. Lá, ele conhece uma cachorrinha chamada Sophie, que é uma ex-cachorra policial. Um dia, o latido de Sophie começa a soar como a linguagem humana apenas para Lee Sondi. Desde então, Lee Sondi e Sophie investigam incidentes que ocorrem na vizinhança. O sexto dorama é O Que Vem Depois do Amor, que estreia dia 27 de setembro no Viki. Choi Hong é uma estudante coreana que estuda no Japão. Ela conhece a Ok Joong-ho e eles se apaixonam um pelo outro. Mas eles terminam devido a pensamentos diferentes sobre o amor e problemas práticos. Cinco anos depois, Hong e Joong-ho se reencontram na Coreia. O sétimo dorama é A Criatura de Gyeong-sun, segunda temporada, que estreia no dia 27 de setembro na Netflix. Dois jovens batalham contra uma criatura alimentada pela ganância humana em um dos piores períodos da história da Coreia. A cidade de Gyeong-sun se recupera dos fantasmas da Segunda Guerra Mundial e sofre os terrores da invasão japonesa em 1945. Diante desse cenário apavorante, Jan Tae-san, um rico informante das forças nacionais, e Yon Chayoki, uma especialista em encontrar pessoas desaparecidas, se unem para combater um estranho monstro que se desenvolve a partir da ganância e do egoísmo. Na segunda temporada, o dorama dará um salto no tempo e será situado em 2024. A trama deve mesclar antigos e novos personagens, e agora eles lutarão contra os monstros em uma CU moderna. O oitavo dorama é Família de Ferro, estreia dia 28 de setembro no Telegram. A Chongyun Laudri é administrada pela família de Li Darin há três gerações. Sua família tem dinheiro suficiente para realizar seus sonhos em vez de se preocupar. So Kang-ju é filho da família mais rica do bairro de Chongyun. Ele trabalha como diretor sênior do Jinsong Group. Oito anos atrás, So Kang-ju e Li Darin frequentaram a mesma universidade. Antes de se alistar no exército, ele teve uma experiência inesquecível com Li Darin. Agora, So Kang-ju se reúne com Li Darin e se envolve com ela. Desde que ela era adolescente, a visão de Li Darin se deteriorou e ela tinha visão limitada. Depois de completar 30 anos, Li Darin perdeu completamente a visão, mas há esperança de que ela consiga enxergar novamente. Uma injeção extremamente cara pode devolver a sua visão. O nono dorama é Família por Escolha, estreia no dia 9 de outubro no Viki. Apesar de não serem parentes, Kim San-ha, Yong-ju-won e Kang-ha e Jun foram criados juntos. Os pais adotivos fizeram o possível para proporcionar ao trio uma infância feliz, apesar de traumas do passado. Quando adultos, San-ha e Ha e Jun saem atrás de suas famílias biológicas, fazendo Jun-won se sentir abandonada. Dez anos depois, os três se reencontram, mas as coisas não são mais as mesmas. Agora, eles terão de aprender a esquecer as mágoas do passado e os homens terão que lidar com os sentimentos que sentem por Jun-won. O décimo é Guerra e Revolta. É um filme coreano da Netflix que vai lançar no dia 11 de outubro. Ambientado na Era de Osong, durante uma época tumultuada após a guerra, acompanha uma viagem pela vida de dois amigos de infância que se tornaram adversários. Cho-yon, um escravo com notável habilidade marcial, Ejong Hyo, mestre de Chong-yen e descendente da família militar mais influente de Joseon. O décimo primeiro dorama é John Nayeon Nasce Uma Estrela, estreia no dia 12 de outubro na Disney. John Nayeon não tem dinheiro nem educação, mas é uma garota mokipô com talento para cantar. Seu sonho é se juntar a uma companhia de teatro tradicional feminina e fazer sucesso. Mas ela tem muito a aprender e um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma atriz principal. O décimo segundo dorama é Profecia do Inferno, segunda temporada, estreia no dia 25 de outubro na Netflix. Em um mundo caótico exacerbado pelos contínuos decretos infernais, o advogado Minha Jin de Sodo, The New Truth Society e os Our Heads se enredam novamente em meio às repentinas ressurreições do presidente da The New Truth, Jung Jin-so e Park Joon-ja. O décimo terceiro dorama é Elas Nasceram para Brilhar, que estreia no dia 7 de novembro na Netflix. Duas boas amigas do passado agora se tornaram rivais e nunca mais se veem. De protagonistas consagradas a jovens em ascensão, estas mulheres vivem sob os holofotes e precisam equilibrar a amizade e ambição em busca do estrelato no mundo artístico. O décimo quarto dorama é Depois do Adeus, que estreia no dia 14 de novembro na Netflix. Saeko está em luto porque o namorado Yusuke morreu em um acidente de trânsito bem no dia em que combinaram de se casar. É aí que ela conhece Narussi, um homem estranhamente parecido com Yusuke. Mas o que ela não sabe é que Narussi recebeu o coração de Yusuke em um transplante. O décimo quinto dorama é Senhor Plankton, que estreia em novembro na Netflix. Raidu é um homem cujo coração está vazio porque ele não possui nada. Ele sonha com um futuro colorido longe de sua vida sombria de Plankton, onde ele sente que não pertence a lugar nenhum e não tem ninguém com quem se importar. Jojaimi é alguém que dará a Raidu uma quantidade infinita de amor e deseja se tornar sua família. Décimo sexto dorama é Lado B de Gangnam. Estreia em novembro na Disney. Segue um detetive puxado de volta para o jogo depois que a amiga de sua filha se torna a mais nova mulher a desaparecer na elegante área de Gangnam. Em Seul, o detetive vai mergulhar em um mundo de vício, drogas e corrupção para descobrir algo que ameaça derrubar parte da elite mais rica da cidade. O décimo sétimo dorama é Raid 6, segunda temporada, que estreia no dia 26 de dezembro na Netflix. Após vencer o torneio, Ji-Hun busca vingança. Ele desiste de ir embora para os Estados Unidos e começa um novo capítulo. Ele coloca em prática tudo o que aprendeu nos jogos anteriores para localizar os verdadeiros responsáveis pelas tragédias que presenciou. O décimo oitavo dorama é O Baú, que estreia em dezembro na Netflix. Acompanha a vida de Noen Ji, chefe de uma agência de serviços de casamento por prazo determinado, que arranja para seus clientes uma vida de casamento com seus parceiros dos sonhos. E o produtor musical Han Ji-won precisa se casar, mas nenhum deles concorda com a ideia de casamento. Embora sua carreira gire em torno disso, Noen Ji prefere ficar solteira, enquanto Han Ji-won acredita firmemente que todos os casamentos são enganosos. E esses serão os lançamentos de doramas até dezembro. Se aparecer mais algum, eu venho deixar aqui nos comentários. Me contem, doramigos, qual desses você ficou curioso para assistir? Já vi que temos doramas até o final do ano para ver e é bem capaz que não dê tempo de terminar tudo isso da lista. Não esquece de se inscrever no canal e deixe seu like, que é muito importante para eu saber se você gostou do vídeo. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!